De mana infinita conjuro feitiços que te deixa louca Fazendo magia, acendi meu fogo com o que faz caboclo Ela tem namorada e namora comigo, as doas com as minhas roupas As doas tão sem roupa, fumando, me olhando, vigiando a boca Através de um peixe de luz, tipo um shiligami, matando demônios bankai Ela disse que viveu de Nike, passando de bike É que o corre é louco e eu não tenho tempo, é que o corre é louco e eu não tenho tempo Nada pra essas roupas, tudo para minha barba, tudo já é pra moleque Já não penso em vingança, quero tudo pro moleque Dedeira de ouro no dedo do mano Corrente de prata em tudo supando Dinheiro no bolso, sempre eu tô lucrando Pensaram que era assaltar banco O teu dinheiro não compra a postura Fit não vendo, eu não sou vendido Quem me olha tudo me acha bonito A autoestima sempre vai tá comigo Agulhas finas aqui no meu clutch Meu som batendo tá dando vedos Senso crítico mano eu não ouço Fui cachorro e tô roendo osso Sou bem mais alto que essas emoções Fujo de pessoas sem corações O ódio tá na mente e nessas visões Fujo de pessoas sem corações Vez de reflitar, tô tipo ninja Bomba de fumaça pra fazer brisa Vez de reflitar, tô tipo ninja Fogo do Itachi com o olho do Sasuke Mensagem no meu WhatsApp Jutsu Sakura vai brotar Quase a amiga que vai trufar Aldeia da folha com essa snorli Não tinha como ficar ruim Na aldeia da folha com essa snorli Não tinha como ficar ruim